Partida truncada, difícil, como é que você vai ali? Partida difícil, time Penharol é um time forte, time que chega firme, divide, mas a gente fez um grande jogo e conseguimos sair com a vitória. Um jogo truncado, o que os adversários faziam que incomodavam muito? Ou foi o próprio jogo do Cruzeiro que você acha que incomodou? Eles tentaram provocar em alguns momentos, mas a gente teve tranquilidade e a gente sabe levar isso tranquilo. E como é que está agora o clima dentro do Cruzeiro para as próximas fases? Ah, é pensamento positivo, nós estamos confiantes que nós vamos ganhar esse campeonato.